E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe Demartini, do NGP, e este é um momento muito especial pra mim, vocês sabem. E eu sei que é um momento muito especial pra vocês também, estamos aqui com Resident Evil 3, e como sempre eu gravo aqui o meu primeiro contato com o jogo, a primeira vez que eu jogo, o comecinho dele, pra soltar assim que acaba o embargo, e a gente vai ter depois gratinas, lives, análise, você confere lá em newgameplus.com.br, já está no ar, e a gente vai aqui dos primeiros 20 minutinhos aí, do game, tão aguardado, nesse momento de caos aí, é bom a gente poder se agarrar a essas coisas, então, bora lá, começar. Resident Evil 3, deixa o joinha, como sempre, o Menezes nos aguarda, e vamos encontrar com ele, então. Antes dessa tela aqui toda escura, não é aquela tela padrão que a gente viu na demo, tem algumas configurações de brilho, idioma, etc, que eu pulei pra gente ganhar tempo. Bora lá, vamos no padrão mesmo, pra começar. Nossa, live action! Essa pandemia é spread faster than any disease in modern history. Jesus, bird, mutio, angry mobs, rebelde, city. Nossa, o total, né, retorno ao passado. Michael, não é Michael Warren, né? Let's gore-kiss. Filhos da puta. É essa fundação que vai continuar a construir um futuro mais brilhante para todos nós. Filhos da puta. É tudo em live action, até o Menezes. Não, será que isso aí? Acho que ele é uma mistura de live action com cenas em CGI. Que demais, cara. Bem diferente do começo do original, né, que a gente tá acostumado, assim. Tem também as cenas de caos na cidade, mas... Outro olhar, assim. Lá vem o monstro. E aí, moça? Tá feliz, cara? Tava dormindo de bota e jeans, Jill? Pelo amor de Deus, por isso que você... Acordou desse jeito? Ó! Não consigo fazer nada. Pular, correr. Ó a boina. Meu Deus! Não consigo fazer nada. Pular, correr. A chuvarada. A chuvarada. Será que é a chuvarada da... Do Resident Evil 2. A foto dos stars. Será que é o Chris aqui? Não, né? Por galera que shippa. As fotos de familiares aí. Um milhão de cópias do mesmo livro. Os stars. Uma pessoa. A NET. O Papa pode visitar alguma coisa. E o Parasita ali. Ela já tá... Eita! Tomando susto com a minha própria sombra. Jill Sandwich. Mina dos Pizza. Ah, essa é aquela cena que a gente já... Já conhece. Do trailer. Olha só, isso era uma teoria, né? De que ela ia tá pirando pelo isolamento em casa. E pela... Por estar em prisão domiciliar e tal. Por tudo que aconteceu com ela e tudo mais. Ok. É um começo bem... Né? Foda-se. Começo pesado. Foda-se pior toda a noite. Pior mês da minha vida. Ó, ela ia fugir no dia 30. Três mais dias. Então eu posso kissar essa cidade de adeusão. Ó, o cachorro da mesa dela. Algumas pessoas. Um homem ali que não é o Chris. Ah, não é a mesma chuva, então. Ela não dorme mais, ó. As coisas em cima da cama. Bom, ela dá pra dormir no cantinho de cá. Eu ainda não consigo... Fazer nada. Bem diferente, né? Esse começo do que a gente tá acostumado, assim, pra franquia. Eles ousaram, assim. Interessante isso. Eu ainda não posso correr. Só posso andar. Olá? Jill, você está bem? Brad, você é você? Escute, você tem que sair daqui. O que você está falando? Eu não tenho tempo para explicar. Você tem que sair daqui agora. Tudo bem, deixa eu pegar a minha... Ok. Ok. Já começa assim. Eu não reparei se era Samurai Edge. Acho que é. Meu Deus, cara. Isso era bem dentro do que a gente imaginava, né? Tipo, o Nemesis... Eu tenho que sair daqui. O que diabos? Não tem jeito. A gente já sabe o Nemez, a gente já sabe a Jill. Então eles não precisam perder tempo. Assim, já pode começar... Cara, achei que era uma erva. Ok. Meu Deus, cara! Que coisa terrível! Meu Deus, cara! Que coisa terrível! O primeiro escape. Jill? Por aqui! Brad! Você está bem? O que foi aquela coisa? É difícil encontrar agora. Mas agora tem um coração para as apenas duas estrelas que deixaram na cidade. Você e eu. Eu não estou acostumado. Apenas olhe por você. Quanto mais esperamos, Quanto mais escutamos, Quanto mais escutamos. Como isso tudo aconteceu tão rápido? Eu não sei. Uma coisa maluco sempre leva a outra. É como Arklay, com esteroides. Ei! Ei, espere! Aqui! Você ficou voando a noite inteira. Você ficou voando a noite inteira. Eu poderia estar sozinha. Como poderiam ter muitas pessoas infectadas? O bar. Brad! Aqui eles vêm! Aqui! Estão muito. Ai, porra! Vamos, Jill! Nós sabemos como isso termina! Não, eu não! Nós ainda somos uma equipe? Sempre! Então me dê um favor, não se desculpe como eu! Vamos! Desculpe, Brad. Desculpe. Desculpe. Vem, Brad! Ah, porra! Eu não. Cinco tiros só. Você! Lá aí! Vem para a sala de garrafa do parque de garrafa. O parque de garrafa. Entra aí. Dário, você está por lá? Vem! Estou sem luz! Ei, vá lá. Há um helicóptero esperando para o seu ação para a segurança. O que a segurança? Eu não vou fora! A garrafa do parque de garrafa não está longe. Eu posso levar você. O único lugar seguro é aqui! Senhor, qual é o nome? Eu não posso deixar você atrás. É Dario Rosso. E sim, certo. Você só quer roubar minha casa. Pegue sua própria, missy. Missy? Por favor, calma. Eu sou um policial. Eu estou aqui para ajudar. Oh, sim. Você está fazendo um trabalho muito bom. Quer ajuda? Você vai se encarar para um dos homens. E eu, hein? Meu Deus, re-engine. Oh, estacionamento com o ônibus estourado do lado. Não! Não! Ah, tentei usar a esquiva, não deu. Eu não peguei a esquiva direito. Também vou dizer pra vocês Quando eu jogo isso aqui Eu joguei a demo Duas vezes Só Meu Deus, última bala Bem gasta, pelo menos Sai, meu brother Come on Vai abrir o Nemesis Não, achei que ia estar o Nemesis me esperando Ei, estamos aqui Ei, vá lá Nossa, eles viram que estão matando Todos os tropes do original aqui, né Já passou o Brad Finalmente over Aí o Nemesis detonando o helicóptero Cutscene copiada do R2 Até o carro Desculpa Oh, vamos Começou, maldita É a minha turno, c**a P*** Os personagens de Resident Evil assistem Breaking Bad Nesse 98 não tem Breaking Bad Toma Pela da p*** Ela sem cinto Tem que ser Toma Caralho Carlos Você não era assim Bazuca Gente Gente Tira a mãozinha Galera, isso é tudo que eu posso mostrar pra vocês Nesse momento antecipado Aqui a gente já começa uma parte um pouco conhecida dos gameplays Logo na sequência já deve vir a demo Meus amigos, isso é Resident Evil 3 Sejam bem-vindos à última fuga de Jill Valentine Confiram a análise lá em newgameplus.com.br E assim que eu puder, gameplays ao vivo E a gente vai até o final desta maravilha Certo? Um abraço pra todo mundo então Eu sou Felipe Demartini do NGP E até a próxima Tchau 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 Tchau